Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tá cheia, não? Nesse horário é sempre assim, mas eu tenho uma mesa disponível lá. Ah. Por favor, vem aqui. Então... O que é que deu em você pra você passar lá de tarde no escritório? Me tirar do trabalho assim no meio do dia? Saudade, meu amor. A gente tem que fazer uma surpresa de vez em quando, senão fica tudo monótono. Você não acha? Não, acho. Acho até que você podia fazer isso mais vezes. A gente podia almoçar juntos pelo menos uma vez, duas vezes por semana. Ah, não, mas assim não pode. Tem que ser surpresa. Eu tenho que chegar quando você não tá esperando, senão não vale. Sei. Chegar quando eu não tô esperando. Aham. Tá bom. Bom, vamos pedir que eu não tenho muito tempo também. Tá bom. Por favor. Pois não? O cardápio, por favor. Gostariam de fazer o pedido das bebidas agora? Bom, nessa hora do dia uma água sem gás, por favor, pra mim. Pra mim também. Perfeitamente. Com licença. Tia, eu não acredito. Um estante só, por favor. Sérgio. Tudo bom? Quanto tempo. Minha mãe. Oi. Eu não sabia que você tinha voltado pro Rio. Ah, eu não voltei. Eu tô a trabalho. Eu vim apresentar um projeto. Vem de São Paulo pra tirar os nossos clientes do Rio, não é? Olha, se eu tiver disponível, você podia trabalhar comigo, hein? Ué? Eu vou te dar meu telefone. A gente fica em contato. Boa ideia. Ótimo. Aparece no escritório, a galera continua mesmo. Você tem telefone? Acho que não. Vou te dar também. Só um estante. Vem aqui. Obrigada. Tá bom? Tchau. Tchau, um beijo. Até logo. Poxa, Lua. Mais de um ano que a gente não se via. Deixa eu ver esse cartão que ela te deu. Pelo amor de Deus, Lua. Você não vai começar... Sérgio, me deixa ver esse cartão. Você vai fazer um escândalo? É só avisar que eu vou embora agora mesmo. Sérgio, se você não me der esse cartão agora, aí sim você vai ver o que é um escândalo. Lua, para com isso. Sérgio. Sérgio, eu não consigo te entender. Eu aqui cheia de boa intenção, querendo te agradar, querendo te fazer surpresa. Poxa, eu deixei de fazer um monte de coisa do meu trabalho, para passar no seu escritório, para te trazer aqui toda carinhosinha. Isso tudo para quê? Para a primeira amiguinha que aparece na sua frente, você me deixa aqui falando sozinha. Eu não deixei você falando sozinha. Eu fui cumprimentar uma amiga dois minutos. Trocaram cartões, trocaram beijinhos, risinhos para lá, risinhos para cá. Você pensa que eu sou idiota, Sérgio? Por que você não trouxe ela aqui na mesa e me apresentou? Por que você não falou, fulaninha, essa é a minha mulher, Heloísa. Por quê? Conheço há anos. Acha até que ela foi no nosso casamento? Para com isso, Heloísa. Então o caso é antigo, né? Muito pior. Não bastava cumprimentar daqui, falar um, olá, tudo bem? Como vai? Ponto. Não. O gostosão tinha que se exibir, tinha que ir até lá, tinha que dar beijinho, tinha que dar cartão. Claro, fazer seus chaves, né? Mas você está cada dia pior e eu não estou aguentando mais. Trocaram cartões. Vão se encontrar? Vão matar saudades? Como você é ridícula. Eu não sei se eu tenho raiva de você ou pena. Desejam fazer o pedido agora? Eu mudei de ideia. Eu não quero mais nada, obrigado. Ah, por quê? Perdeu a fome. Com licença. Eu perdi a fome e a paciência. Sérgio, você não vai me deixar aqui sozinha. Você não vem atrás de mim. Você não vai me deixar aqui sozinha, Sérgio! Desculpa. 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 daanyon